Tô apontando uma flor no meu jardim Procurei por toda a ilha, tá difícil de encontrar Tô apontando uma flor no meu jardim Procurei por toda a ilha, tá difícil de encontrar Chora o povo de Guaíba sem saber o que fazer Pra botar outra em seu lugar Chora o povo de Guaíba sem saber o que fazer Pra botar outra em seu lugar A maior vacente, sua falta inconformada Por aqui deixou muito serve e suprestado Homenagem poste, mas eu vou te dedicar Deus te acompanhe e te bote em bom lugar Homenagem poste, mas eu vou te dedicar Deus te acompanhe e te bote em bom lugar Até as flores, desces a destoque Umas pra enfeita a vida, umas pra enfeita a morte Até as flores, desces a destoque Umas pra enfeita a vida, umas pra enfeita a morte Até as flores, desces a destoque Umas pra enfeita a vida, umas pra enfeita a morte Até as flores, desces a destoque Umas pra enfeita a vida, umas pra enfeita a morte Tá botando uma flor no meu jardim Só por isso, toda a ilha tá difícil de encontrar Tá botando uma flor no meu jardim Só por isso, toda a ilha tá difícil de encontrar Quero um pouco de Guaíba, a cerca tem o que fazer Pra botar outra em seu lugar Joro um pouco de Guaíba, sem saber o que fazer Pra botar outra em seu lugar A maior vacente, sua volta inconformada Por aqui deixou, muito certo e superestado Com a homenagem pôr, mas eu vou te dedicar Deus te acompanhe e te bote em bom lugar A homenagem pôr, mas eu vou te dedicar Deus te acompanhe e te bote em bom lugar Até as flores, desces a destoque Deus te bote em bom lugar Com a paixinha da vida, outra pra enfeita a morte Até as flores, desces a destoque Com a paixinha da vida, outra pra enfeita a morte A homenagem pôr, mas eu vou te dedicar